Até quando você vai continuar tomando as mesmas decisões que 97% dos apostadores recreativos e que não vão conseguir sucesso tomam? Até quando você vai continuar persistindo nos mesmos erros? Chega o momento na vida do apostador que ele precisa tomar uma decisão e se cobrar para entrar no leque dos 3% e eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo depois que o nosso excelentíssimo DJ soltara a nossa excelentíssima vinheta Fala galera, eu sou o Delino Pereira e eu queria te dar um recado muito rápido Presta atenção no teu documento da minha atividade e me dá valor a Deus Nesse universo, você pode fazer uma coisa Fala galera Beleza com vocês? Danilo Pereira na área falando mais uma vez Um vídeo que não tem uma teoria sobre as apostas esportivas Mas sim fala sobre a cobrança interna e o momento de tomar uma decisão Aquele momento que de verdade vai diferenciar um apostador recreativo de um apostador profissional O que me motivou a gravar esse vídeo com esse tema É eu ter, nesse final de semana, ter tido um pouquinho a mais de tempo Para dar uma olhada nos grupos Para quem não sabe, eu frequento vários grupos de WhatsApp, de Telegram A maioria deles eu estou inscrito, faço parte, não a maioria dos grupos, óbvio Mas a maioria dos grupos que eu estou, eu faço parte Mas eu não consigo parar para ler Imaginem o tanto de atividades que eu executo durante o dia Mas, alguns momentos do meu dia eu paro para dar uma olhada E eu estive olhando, eu parei alguns momentos hoje Enquanto eu fazia uma determinada atividade numa tela Na minha outra tela eu olhava alguns grupos E eu fiquei pensando, cara É por isso, é por isso que muita gente continua quebrando banca É por isso que muita gente continua errando A gama de decisões que um apostador tem que tomar durante uma partida Durante uma análise pré-game Durante qualquer coisa dentro das apostas esportivas É inúmeras, elas são muitas De fato, você como apostador toma várias decisões Para tomar aí, para realizar uma ação Seja essa ação de cobrir uma aposta Seja essa ação de colocar um stake maior De nivelar a tua stake Na hora de analisar uma partida Do que levar em consideração E eu queria fazer uma reflexão Porque é algo que eu faço para mim É algo que eu recomendo Até quando eu vou conversar de uma maneira mais próxima Com algum apostador Que me pede um conselho, alguma coisa Eu te pergunto, né Você está ligado no modo automático? Porque se você estiver ligado no modo automático Você tem que desligar E eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso Acontece que o teu dia Assim como o meu Com certeza ele é preenchido de várias coisas Que você faz ao mesmo tempo no modo automático Então você acorda de maneira automática Você vai, sei lá, tomar o mesmo café da manhã Todos os dias no modo automático Ou ainda que você mude o que você vai comer É mais ou menos a mesma rotina Aí digamos que você vai para o trabalho de carro Você liga mais ou menos o modo automático nisso Porque você faz o mesmo caminho, provavelmente Ou você pega o mesmo ônibus Então existem coisas no seu dia a dia Que elas são feitas no modo automático O que é natural Não poderia ser diferente Você é um ser humano O ser humano é criado É afetado por rotinas Essa é a nossa sociedade Essa é a nossa maneira de trabalhar Dentro do nosso regime capitalista É assim que funciona O grande problema É que quando você vai exercer uma atividade Que ela precisa que você não viva no modo automático Como tomar decisões técnicas emocionais Ou dentro das apostas esportivas em si Onde você tem que escolher o que fazer Naquele exato momento daquela partida Isso não pode estar no modo automático Então nesse exato momento Você tem que desligar o piloto automático E assumir o controle E aqui vai a pergunta desse vídeo Até quando você vai continuar Tomando decisões no automático E eu quero dar algum exemplo Pra você entender o que eu quero dizer É nítido que as apostas esportivas É um universo muito complexo Pra você sair lucrativo no longo prazo Digo nas palestras Digo nos vídeos do YouTube Tem aquele velho número do 97,3 Então isso aqui é pra poucos É pra quem estuda É pra quem quer de verdade É pra quem tá buscando conteúdo técnico Como vocês que estão inscritos aqui no canal Como vocês que seguem outros criadores de conteúdo E pra que vocês continuem nisso Pra que vocês se diferenciem dos outros 97% Você não pode viver no modo automático E o que é o modo automático dentro das apostas? Existem várias coisas Mas uma delas é a seguinte Poxa, você tá no live ali, por exemplo E, sei lá, você tá com uma aposta Num handicap positivo pro time do underdog lá Tá 0x0 o jogo Você tá levando a sua aposta Só que no primeiro ataque que teu time toma Segundo ataque perigoso Você já vai lá e cobra tua aposta Que nem um louco Não, vai tomar o gol Vou cobrir Ou ao contrário Você tá querendo colocar uma aposta E você tá louco pra colocar aposta Naquele time A ali Só que o jogo não tá caminhando pra gols, cara Não parece que vai acontecer isso Mas você quer porque você quer Porque você quer E aí acontece de aparecer uma única oportunidade E pum Você vai lá e põe a sua aposta Ou Um outro exemplo bem claro Você tá no pré-game Precificando o jogo E você A hora que você bateu o olho na tabela Você fala Não, esse time aqui vai ganhar desse E você tá louco Alucinado Sua mão tá tremendo Pra você colocar a aposta naquele time Só que você não foi estudar Se esse time tem valor Se o preço que tá sendo pago Pra esse time ganhar essa partida É o preço justo Ou o preço está acima daquilo Que deveria ter sido colocado O velho mais EV E você vai lá e coloca Então eu Em alguns grupos eu vejo isso Ah, saiu a rodada aqui, ó Ah, eu acho que tem valor isso, isso, isso Tem valor aonde, velho? Você olhou? Você estudou? Você foi atrás? Você buscou informação? Claro que eu não tô falando isso de forma generalizada Muitos A maioria aqui do canal Com certeza Vai buscar informações Vai estudar Mas eu vejo muito Em muitos grupos de WhatsApp De Telegram Coisas desse tipo O cara nem foi atrás O cara não fez uma precificação Pra saber Se o preço daquele evento Era um preço justo, né? E ele tá falando que tem valor Então ele tá no modo automático Ele tá tomando decisões Sem pensar com a cabeça De um profissional E aqui vai a pergunta do vídeo Até quando você quer continuar Tomando esses tipos de atitudes automáticas Ou você vai ter que tomar Ou você quer um dia parar de fazer isso E tomar decisões concretas Decisões diferentes das decisões comuns Então existe uma série de reflexões Que eu poderia fazer aqui pra vocês Mas uma que é muito clara Uma conversa que eu tenho Com muitos profissionais das apostas É o velho papo, cara O profissional Ele não dá tiros Pro alto Sem qualquer mira Ele não Ah, eu acho que vai acontecer Esse Pum Pra você colocar uma aposta Pra você cobrir uma aposta Pra você Decidir alguma coisa Dentro das apostas esportivas Você tem que ser coerente Você tem que fazer aquilo Como se fosse a última aposta Do seu dia Da sua semana Da tua vida Você não pode apostar Por apostar Você tem que tomar muito cuidado Pra que o modo automático Não pegue na tua mão E vai e faça a aposta Pra você Você tem que se cercar De boas decisões Pra tomar uma boa decisão Então Você estuda uma série de requisitos Chega numa conclusão E faz É a velha tática do Pensa Ou seja Planeje E execute Não vai executar Sem planejar E também Não vai só planejar E no final Não vai executar Você tem que ter As duas mãos Sempre Planeja Executa Planeja Executa Nunca faça Ou um Ou outro Tem que fazer os dois juntos Então O recado desse vídeo É isso Pessoal Na hora de tomar uma decisão Vamos com muita calma E vamos ser assertivos Se você Tá vendo Seis jogos De valor Na rodada Toma cuidado Repensa Estuda novamente É muito difícil Uma rodada Ter tantos valores Assim Alguma vez Uma vez ou outra Vai ter Mas tem que ter Aquela Aquele passinho Aquele pulo do gato Aquele Aquele golpe de mestre Que o profissional Executa É isso Que você tem que ter Mais com você Cara Eu não vou colocar Essa aposta Nesse over Porque por mais Que esse over Esteja bom Agora Ele vai estar melhor No live Pra que que eu vou pegar Esse Flamengo Menos 1 Menos 1 e 25 Agora não tem valor Cara Eu vou esperar um pouco Porra Aí o jogo desenrola Vira um jogo maluco Um jogo onde o Flamengo Tá perdendo por 2 a 1 Você fala Vai virar essa merda Aqui cara Ou pelo menos vai empatar E você vai Bota a sua aposta No momento exato Você executa com precisão Cara Isso é uma coisa assim Que não tem Sabe Dá até gosto De ver quando acontece Você evita entrar Num jogo Pre-game Absurdo E faz uma aposta No live De forma concreta De forma onde você pode Falar Puta Agora sim velho Agora eu coloquei a aposta No momento certo Então Essas decisões São decisões profissionais Quando você tá ali Analisando uma partida E aí você Cara Pera aí Esse jogo tem muito valor Aí você vai olhando 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 E fala Não tem não Cara Eu tô olhando bem Direito aqui Por conta disso Por conta disso Se torna uma partida Meio Meio justa Então olhando bem Comparando o preço Que essa casa de aposta Tá me oferecendo 1,80 Com o preço que eu tenho agora 1,83 Pô Eu não tenho muito valor Cara Eu tenho 3 tiques de diferença Pra que eu vou ficar trocando dinheiro Com a Buk Aqui eu corro risco Aqui eu não tô apostando mais EV Então essas decisões Isso vai diferenciar o profissionalismo Então de verdade galera Evitem o modo automático Nas apostas esportivas Assuma o controle É você que manda Nessa porra Nessas apostas esportivas Não é olhar Pra alguém que te falou E olhar E aí eu vi Eu vou fazer também Toma a tua decisão E toma a sua decisão Cercada de uma Atitude profissional Na hora que você Tiver colocando uma aposta Aqui vai uma super dica Na hora que você for fazer Você para e fala Pera aí velho Eu tô apostando No automático Ou eu tô tomando Uma decisão Por conta própria Eu estudei isso aqui Isso aqui tem valor Então se pergunte No momento crucial Que você vai apertar O botãozinho ali Para Pensa Reflete E faz Planeja E executa Com essa dica Vai evitar De você tomar decisões Com o piloto automático ligado Beleza? Essa é a dica do vídeo de hoje Uma dica que serve Pra todo mundo Inclusive pra mim Eu executo isso Todos os dias da minha vida Todas as apostas Que eu faço Eu me pergunto Se eu tô fazendo O correto É mesmo Com 12 anos Fazendo isso Até hoje Eu me cobro Então acho que você Tem que se cobrar Tem que tentar Sair da curva Dos 97% Tomando decisões Acertadas Sem estar ligado No automático Fechou? Espero que você Curta esse vídeo Se você curtiu Larga o like Se inscreve no canal E se prepare Que está chegando A sétima turma Do curso Aposta de valor Em julho E até lá Eu tenho muita novidade Pra você Tamo junto Misturado Valeu Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti